Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer, junto com a ajuda da Thalita e da Gabriela, uma torta de banana caseira, aquela bem com gostinho de casa de mãe. Para o especial Dia das Mães aqui no canal, eu vou selecionar três receitas que vocês me enviaram lá através do Instagram e através do e-mail contato arroba cabidecolorido.com. Se você não viu, dá tempo ainda de enviar, você pode me enviar até sexta-feira dessa semana e aí eu consigo, de repente, gravar a receita da sua mãe, mostrar uma fotinho dela com você aqui no canal e também recriar, é claro, mesmo que a receita não seja vegana ou contenha algum alimento de origem animal, eu vou recriar e vou substituí-los. Foi o que aconteceu com a torta de banana que a Thalita me mandou e aí depois de uns dois, três dias, a Gabriela também me mandou uma torta, uma receita bem parecida com a mesma torta que a Thalita havia enviado e aí olhando as duas tortas, vendo que elas eram praticamente iguais e que as mães faziam e era super tradicional na casa de cada uma, eu pensei, isso realmente deve ser algo muito tradicional. Liguei pra minha mãe, expliquei a torta, ela falou, claro, minha mãe fazia e tudo mais. Então eu acho que não tem torta caseira de banana mais tradicional do que essa, por isso que eu trouxe a receita das duas, misturei, substituí os ingredientes e vou ensinar tudo pra vocês hoje. Antes disso, eu queria falar que o nome da leitora que me mandou a receita, a primeira receita é a Thalita Franciscon, ela e a mãe dela são essas duas queridas lindíssimas aqui e ela falou o seguinte no e-mail, Tô mandando uma foto minha com a minha mãe e também pra você ver a foto do livro de receitas bem novinho que foi feito na máquina de escrever. Minha mãe faz essa receita pelo menos 25 anos em casa, inclusive faz pra alguns amigos porque todos adoram. Apesar de simples, fica maravilhosa, ainda mais comendo quente. Thalita, realmente, eu tenho que concordar, a torta fica deliciosa porque eu já comi inteira. Já a Gabi e a Gabriela Mendes, junto com a mãe dela, estão aqui do meu ladinho e ela disse o seguinte, sempre pedi essa torta para minha mãe, mas geralmente ela só fazia no período de férias. E aí ela tava muito feliz porque a mãe dela foi visitar ela agora e acabou fazendo e ela lembrou que tinha que me mandar essa receita, então ela me enviou. Muito obrigada as duas pelo envio da receita, eu espero que vocês gostem, que suas mães gostem da minha substituição e da minha receita e depois deixa aqui nos comentários a nota que vocês dão e a nota que suas mães dão pra minha receita, tá bom? Vamos lá. A receita, ela consiste em basicamente três partes, os ingredientes secos, depois os ingredientes molhados e as bananas cortadas. Vamos começar misturando os ingredientes secos. Em uma refratária ou um bowl, você vai precisar colocar 10 colheres de sopa de farinha de trigo, eu tô usando a farinha de trigo integral, você pode usar a farinha de arroz, ou um farelo de aveia, não tem problema. Adiciona aí 5 colheres de sopa de açúcar, eu tô usando o mascavo orgânico, você pode usar o demerara, o refinado ou o cristal, também não tem problema, usa o que você tiver em casa. Uma colher de sopa bem generosa de canela, porque a banana com canela dá todo o sabor especial, né? E por fim, ainda nessa mistura, você mistura uma colher de chá de fermento em pó. Reserva essa parte e a gente vai adicionar os ingredientes líquidos em um outro bowl. Você vai começar colocando uma xícara de leite vegetal, eu escolhi o leite de arroz novamente, que é o leite que eu mais gosto, que pra mim é o mais suave, não pesa tanto na receita, mas você pode escolher aquele que você preferir. Coloca 3 colheres de sopa de creme vegetal, que seria uma margarina vegetal, algumas marcas no mercado, elas não vêm de origem animal, elas não usam leite, não usam nada, elas usam gordura vegetal. Então, é uma dessas que eu tô usando, e aí você coloca 3 colheres de sopa bem grande, porque precisa da gordurinha da margarina, mais tarde vocês vão entender porquê. E coloca isso por 30 segundos, 20 a 30 segundos no micro-ondas, pra que essa margarina derreta, e aí a gente mistura essa margarina derretida com o leite vegetal nesse bowl. E por último, mas nem menos importante, pra dar um gostinho todo especial, coloca uma colher de chá de essência de baunilha. E aí a gente vai pra montagem, eu tô utilizando uma forma com 20 centímetros de diâmetro, e é aquelas que tem o fundo falso, sabe? Que ela sai o fundo, é mais fácil na hora de servir, fica mais bonito, mas você pode usar a forma que você tiver. O importante é untar bem essa forma com a manteiga, ou a margarina, né? No caso, eu tô usando a margarina vegetal. E aí a gente começa com uma fina camada daquela farinha, daquela mistura seca que a gente fez, de farinha com açúcar, canela e tal. Depois disso a gente vai começar a utilizar as 10 bananas nanicas maduras. Em ambas as receitas pedia bastante banana, eu usei 9 bananas e meia, por aí, porque algumas eram um pouco maiores, algumas eram um pouco menores, é importante comprar bastante banana quando você fizer essa receita, ou aquelas bananas que estão quase ficando velhas, sabe? Essas são as mais docinhas, e vão deixar o prato mais docinho e gostoso. E aí você corta na vertical, assim, fatias finas, e preenche essa parte em cima dos ingredientes secos. E aí você vai fazendo esse mesmo processo até em cima da sua forma. Então vai, uma camada de ingredientes secos, uma camada de banana, uma camada de ingredientes secos, uma camada de banana, até acabar. E a última parte tem que ser a de farinha, tá? Não pode ser banana em cima, porque senão vai queimar. Então tem que ser a de farinha pra fechar a nossa torta. Então vai, uma camada de banana. E aí você me pergunta onde que vai os ingredientes líquidos, né? Eu fiquei muito medo na hora de fazer isso, mas eu pensei, bom, as duas mandaram a receita, deve dar muito certo, minha mãe fala que é bom, então vamos testar, vamos ver, vai, vai na fé. Você pega aquele leite com margarina e essência de baunilha e derrama por cima da sua torta sem mexer, tá? Não vai colocar a colher no meio, nada. No máximo você faz, dá uma batidinha com a forma, assim, pro líquido entrar bem, mas coloca todo o líquido, espera ele dar uma sentada, ele vai sendo absorvido pela farinha, pelos ingredientes secos e pela banana. E desse jeitinho mesmo, você coloca no forno, que deve estar pré-aquecido a 180 graus, pelo menos por 10 minutos, e aí você coloca essa torta deliciosa lá no forno por 35, 40 minutos, até você ver que a parte de cima tá bem douradinha e a 180 graus também. E aí é só desenformar e pronto. Fica com uma carinha deliciosa, super douradinha. É aquela tortinha que é gostosa de comer na hora do café da tarde, sabe? Ou no café da manhã, com várias pessoas e confraternizando em família. Sério, eu amei essa torta. me lembrou muito cuca, que é um bolo tradicional aqui do sul, não sei se tem aí na sua cidade, mas me lembrou, foi algo assim, bem nostálgico da minha infância também, esse gosto de torta. Então eu acho que se você fizer aí na sua casa, com certeza você vai gostar, a sua família também vai adorar. Muito obrigada, meninas, por ter enviado essa receita. Eu adorei, não vejo a hora de fazer de novo, agora minha mãe quer que eu faça pra ela. E eu acho bem justo, né? No domingo, dia das mães, a gente tomar um cafezinho da tarde com a tortinha de banana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo se você já conhecia essa torta, se a sua mãe costumava fazer essa torta, ou qual receita é tradicional da sua mãe. Também não esquece que você pode mandar a sua receita até o final dessa semana, temos aí mais 3 ou 4 dias pra enviar a receita. Me manda a sua receita, uma foto sua e da sua mãe, e uma foto do prato, se você tiver, uma foto da receita em si, pra contato, arroba cabidecolorido.com, e aí quem sabe a receita aparece por aqui, hein? Também não esquece de seguir o Cabide Fit lá no Instagram, tem várias coisas rolando por lá, tô viajando bastante, mostrando tudo pra vocês, e também mostrando o que eu como no meu dia a dia, e dando várias dicas de alimentação. Não esquece de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, no meu Instagram pessoal, que eu falo com vocês todos os dias, e é muito gostoso trocar uma ideia por lá. Um beijo, até o próximo vídeo, e tchau! E aí